Eleições 2010, a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, abriu 18 pontos, 18 pontos de vantagem sobre o tucano José Serra, de acordo com pesquisa CNT-Census divulgada hoje. Ela, Dilma Rousseff, venceria a eleição se esses números forem mantidos já no primeiro turno. Foram entrevistados 2 mil eleitores em 24 estados entre 20 e 22 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Segundo o CNT-Census, Dilma Rousseff, do PT, subiu de 41,6% na pesquisa do início de agosto para 46% das intenções de voto neste último levantamento. José Serra, do PSDB, caiu de 31,6% para 28,1%. E Marina Silva, do PV, oscilou de 8,5% para 8,1%. Os outros candidatos têm menos de 1% cada. Os votos brancos e nulos oscilaram de 3,4% para 5,1% e os indecisos de 10,9% para 11,7%. Obrigada. Obrigada.